Então tá, pessoal. Bom dia pra todo mundo. Eu sou o Fabrício e tô aqui hoje pra falar sobre como rodar containers no Raspberry Pi. Então, eu sou formado em rede de computadores. Eu atuo na área de TI mais ou menos 19 anos, mais voltado pra parte de outsourcing. Agora, tô atuando como SRE numa empresa. Gosto bastante de DevOps e também gosto bastante de falar sobre o Docker. Participo dos meetups que tem aqui. Eu sou de Porto Alegre. E eu tenho quatro Rappersberg Pi. Então, pra começar, pra quem não conhece ainda, começar apresentando, então, esse aqui é o Rappersberg Pi. Ele tá numa plaquinha hoje com uma bateria, pra que eu possa movimentar ele livremente. Mas o hardware dele é esse aqui, que tá no slide. Vocês podem notar que é uma plaquinha única, né? E o processador dela tem 1 GB de processamento, 512 GB de memória, wireless, Bluetooth, e um tamanhozinho bem reduzido. Aqui tem uma foto dele, como é a placa, mais ampliado pra vocês terem uma dimensão melhor. E o outro Rappersberg que a gente vai usar hoje, que é o modelo 3. esse Rappersberg também tem 1 GB de memória, 1 GB de processador, e 1 GB de memória, DDR2. Também tem Wi-Fi e Bluetooth. Vou mostrar pra vocês o meu Rappersberg. Ele tá ligado numa placa com uma bateria, e ele tá ligado com o HD. Originalmente, eles rodam com cartão SD, mas nesse caso aqui, o HD é mais performático nele, do que usar ele com o cartão SD normal. Eu escrevi alguns arquivos de Docker Compose File pra subir alguns serviços pra mostrar pra vocês, e todos eles estão disponíveis no repositório que eu deixei aberto aqui. Então vai ficar na palestra, e o pessoal ficou com um arquivo, depois vocês podem, então, fazer o download e testar todos esses arquivos que vocês tiverem vontade, tanto na máquina de vocês, quanto no Rappersberg Pie. Então agora eu vou mudar pro terminal pra mostrar pra vocês mais ou menos como as coisas funcionam. E aí. E aí. E aí. Então aqui eu separei alguns serviços que podem rodar e que podem ser de alguma utilidade dentro de casa ou mesmo dentro de um escritório pra vocês usarem com a plaquinha, mesmo usando uma placa com um hardware tão pequeno quanto o Rappersberg. a vantagem dele realmente em relação ao custo de de você adquirir um desses e também a simplicidade de simplesmente passar uma imagem no cartão, instalar o Docker nele e sair rodando qualquer serviço que você pegue o arquivo composo e já pré-configurado. Então o primeiro que eu queria mostrar aqui é o serviço de DNS. E aqui, por exemplo, na minha casa me ajudou bastante com a minha conexão local. Meu provedor ele é meio lento pra fazer o DNS e quando eu resolvi colocar um DNS local pra fazer pra responder as consultas das minhas máquinas isso melhorou bastante a minha conexão. Então, este é o arquivo que faz todo o serviço funcionar. Aqui a gente coloca qual a imagem que vai rodar, quais as portas que a gente vai utilizar, o arquivo de configuração dele que fica num volume mapeado na minha máquina e eu defino aqui um admin e uma senha pra que eu possa controlar ele via web. Então, voltando aqui no terminal, dando o comando pra que o docker possa fazer o build desse container. ele vai construir essa aplicação e me entregar ela funcionando. eu vim aqui agora e olhar quais são os containers que estão rodando no meu docker. Eu tenho um container do container que é a interface web pra gerenciar containers e eu tenho o meu DNS mask lá respondendo na porta 8080. e aí na prática como é que eu vejo se ele tá funcionando? Eu venho aqui eu posso simplesmente adicionar esse no adicionar o endereço do meu rapazberry como DNS de qualquer estação ou usar o comando nslokup e eu formatei e me esqueci de instalar então apv tudo pd install nslokup como assim coisas que só acontecem quando a gente apresenta ao vivo vamos sair aqui do rapazberry acho que na minha máquina eu tenho vamos lá nslokup e aí no server eu coloco o endereço do rapazberry que no caso na minha rede que é o 92168 2 20 e aí se eu quiser consultar o google por exemplo eu coloco eu coloco aqui e ele vai me responder o server 9268 223 fez a consulta no google e respondeu o endereço para nós então eu tenho um servidor DNS local funcionando não demorou 10 segundos para a gente subir esse serviço simplesmente baixar o arquivo e fazer ele funcionar e dar o docker compose up queres voltar ali para a palestra Fabrício oi não eu vi que estava com algum problema eu só vou precisar o meu terminal deu um problema eu só vou recompartilhar aqui sim tranquilo volta no container de volta no rapaz vamos lá então um outro serviço que eu separei aqui para mostrar para vocês é o wordpress wordpress é um serviço de blog bem famoso na internet se a gente entrar aqui na pasta do wordpress ele também tem o arquivo docker compose .yaml e aí para a gente iniciar ele vou dar uma olhada nele aqui ele basicamente tem o serviço de banco de dados MariaDB e o serviço do próprio wordpress acho só que uma coisa interessante que preciso comentar com vocês é que as imagens para para o door para funcionar no rapaz barry elas são do tipo ARM que é o tipo de processador que ele usa são diferentes das imagens do tipo 186 x64 que são os pcs que a gente usa nos nossos notebooks nos nossos desktops então bem no inicio aqui tem a imagem que a gente vai usar o banco de dados e essa aqui para o MariaDB e se eu deixar essa aqui que está agora o MariaDB mais atual ele vai me dizer que ele não é compatível com essa arquitetura de processador então eu sempre tenho que usar uma eu sempre tenho que usar uma imagem que seja compatível com o processador que eu estou rodando ainda que existam algumas opções de rodar imagens de outro processador no Docker isso geralmente não dá um desempenho muito bom aqui sim e de fato essa questão da arquitetura sempre é muito importante tanto que por padrão o Docker quando você dá o Docker pool ele sempre usa a arquitetura da tua máquina ele sempre procura uma imagem com a arquitetura da máquina e aí quando a gente procura lá no Docker Hub a gente tem que se atentar para ver se aquela versão aquela imagem do container que a gente está usando ele possui uma versão ARM para ela ser puxada pelo Docker lado do Docker Hub para nossa máquina sim e talvez você também já mexeu com o Raspberry então você já teve que existe o ARM versão 7 versão 8 essa micro diferença digamos assim não sei se você já teve esse problema já já tive o Raspberry Pi Zero ele usa uma arquitetura mais antiga do processador então eles chamam de versão 6 a arquitetura do Raspberry Pi 3 ela é chamada de versão 7 ela já roda bem mais coisa e agora tem arquitetura também do Raspberry Pi 4 que está sendo chamada de 8 ela é de 64 bits sim e aí mais recurso mais memória sim de fato é basicamente permite usar uma quantidade maior de memória RAM e sim e também de arquivos imagino que sejam os principais motivos é a arquitetura permite mais usar mais recursos ou copiar e colar aqui está me abandonando hoje a gente vai usar esse aqui o jic barra mariadb 3.rm e aí eu posso dar o docker o pose up menos d didimon o que que eu errei imagino que seja espaçamento outra coisa do YAML é o espaçamento tem que estar bem certinho senão você naufraga ainda não mais uma ele deve estar criando ainda docker ps 3.306 wordpress db legal é que a gente pode como qualquer máquina né vir aqui pegar o nome do container ou o nome da instância dele e dar um docker logs menos f e botar o número da instância e aí ele vai mostrar para nós aqui todos os todos os logs desse container acho que eu errei alguma coisa lá no arquivo a respeito do nome de usuário sendo bom aí a gente vem aqui e dá um docker compose down e aí ele desfaz todas as alterações que a gente criou anteriormente tudo que estava declarado no nosso arquivo é removido rede volume container e aí a gente pode começar de novo editando o arquivo é é é é é era para ter iniciado pelo menos a instalação dele se você se você dá um docker compose ps como é que está o status de cada serviço não ele chegou a criar os dois containers bonitinhos mas eu não passei todos os environments para ele provavelmente deixa eu ver aqui também pode pode tentar visualizar os logs do wordpress para ver se ele está conseguindo conectar docker composer logs nome do container serviço no caso log e o nome do container press e a gente pode fazer a mesma coisa com o botão de dados wordpress db outra opção é simplesmente derrubar tudo e criar de novo e daí não precisa usar a opção para rodar como o daima daí você consegue ver os logs intemporal basicamente desde o início esse na verdade foi o único que eu não testei tenho aqui também um outro container bem legal que eu queria mostrar para vocês este aqui ó é o Nginx proxy manager ele também usa praticamente a mesma estrutura uma aplicação uma interface web e um banco de dados também mais que ele MariaDB inclusive esse aqui está até com portainer com portainer e com nextcloud jorra quando a gente não tem quando a gente não tem a imagem local ele faz ele puxa ela lá do docker hub direto para a máquina e faz a extração dela porque ela vem compactada sim e caso alguém que tiver assistindo não conhece o docker ou nunca trabalhou com docker é uma ótima alternativa para quando você quer rodar alguma coisa local porque o docker é basicamente uma forma de você isolar o processo e principalmente no Linux você basicamente está isolando o processo em vários níveis tanto em nível de rede como em nível de acesso de arquivos e esse isolamento permite que você consiga rodar várias instâncias consiga rodar vários softwares de diferentes versões então ele facilita bastante no desenvolvimento é fenomenal acho que é acaba com aquela briga de no meu ambiente funciona mas a produção não funciona é muito bacana e essa coisa do isolamento também aumenta a segurança quando ela é executada direitinho quando a gente não expõe demais o que não precisa o que não tem necessidade mas assim o intuito do por que rodar por que rodar ele numa o outro ficou com a porta presa por que rodar ele no Rappersberry Pie porque é um computador que exige muito pouca energia aí pensa comigo construir tipo um totem de shopping esse que fica mostrando fica mostrando ali propaganda banner das lojas e aí pra isso tu precisa de uma tela uma tela grande e precisa de uma máquina pra rodar tudo isso e como que tu vai alimentar isso é muito mais fácil fazer um container e mandar pra um hardware que tá remoto que tá no local que um computador tradicional um computador uma placa mãe uma memória poderia ter um problema maior do que simplesmente uma plaquinha pequena ali que funciona praticamente com um carregador de celular que é tirando o Rappersberry P4 que tem uma necessidade maior de energia por ele ter porta USB 3.0 processador um pouco mais potente e demanda mais energia os outros Rappersberry que vieram antes dele todos funcionam com um carregador de celular qualquer tu pega qualquer fontezinha pluga ele até na USB do computador e ele sai funcionando aí tu precisa simplesmente de um serviço e tu coloca ali o cartão instala o Docker faz um arquivo de texto que tem um tamanho mínimo de cá e depois disso lá no teu cliente lá vai chegar rodando isso é uma vantagem muito grande assim se a gente for pensar fora da caixa se a gente for desenvolver solução então eu sou bem entusiasta sou bem entusiasta do Rappersberry porque porque ele é extremamente versátil e livre pra tu fazer o que tu quiser com ele pode construir coisas tu pode se souber eletrônica tu pode integrar ele com o portão da tua casa pode colocar ele pra alimentar teu gato e pode fazer qualquer coisa e aí se tu conseguir com a flexibilidade de rodar isso em containers as possibilidades são praticamente infinitas sim de fato eu cheguei a trabalhar em alguns projetos na parte de embarcar de IoT e o Rappersberry ele é meio que digamos assim ele é uma placa muito barata ele talvez não seja tão confiável como algumas placas industriais onde você eu já tive alguns projetos que eu trabalhei já tive muitos problemas com o Rappersberry principalmente na questão de aquecimento refrigeração que dependendo da aplicação que tu roda vai ser um problema ou dependendo da aplicação pode não ser um problema então mas é uma placa muito interessante pra você utilizar pra você utilizar pra projetos digamos assim pessoais projetos desse tipo é muito bacana pra você estudar e claro roda Linux então é bastante bacana e como a gente tá vendo aqui também qualquer basicamente salvo arquitetura basicamente qualquer coisa que roda no desktop também consegue perfeitamente ser rodado no prospero pai da vida sem problema nenhum é se a gente conseguir rodar no Linux vai rodar nele sem problemas o Nginx Proxy Manager ele ele tem uma interface web e tu consegue fazer quase a mesma coisa que tu faz com o traffic nele o traffic também é um outro projeto de de Ingress Controller né onde a gente recebe as conexões por meio de um hostname ali que tu define o vamos lá minha nuvem ponto meu domínio ponto com ponto br e encaminha ele pro pro container ou pra máquina que tá rodando aquele serviço é um serviço muito legal porque ele também já faz a parte do Let's Encrypt e coloca ali também certificado válido pra tua aplicação muito facilmente assim a curva de aprendizado dele é bem pequena e ao mesmo tempo ele tem algumas opções ali também pra tu colocar a mesma configuração que tu colocaria no Nginx pra fazer tanto proxy pra fazer tanto a opção de string de porta TCP ele praticamente é um front-end web pra tu fazer o que tu faria no no modo texto ali no arquivo de configuração do Nginx sim deixa eu lhe falar bom acho que infelizmente acabou o tempo o tempo ali o próximo palestrante já está aguardando mas de qualquer forma Fabrício muito obrigado muito obrigado pela palestra acho que deu pra aprender bastante em relação como a gente consegue facilmente sem grandes dificuldades rodar contêineres no Raspberry Pi que é um hardware bastante barato e de modo geral então não sei se você queria ainda falar alguma coisa mas de qualquer forma agradeço aí tua presença e fica aí qualquer coisa estamos aí pra futuras futuras outros eventos futuras outras palestras obrigado aí pelo pessoal pela paciência aí de ter acompanhado e espero aí poder em outras oportunidades também apresentar outras coisas pra vocês certinho muito obrigado Fabrício até a próxima até mais tchau 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 Obrigado.